Olá, família, evangelizar a nossa missão. Olá, povo de Deus, formado e desejado no coração de Deus. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sou eu, o seu irmão em Cristo Jesus, o Toninho Gomes, que vos cumprimenta com a paz de Jesus. E é debaixo dessa paz magnífica, que é a paz de Jesus, que nós vamos convidar o Espírito Santo, por meio da intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, para que o Espírito Santo possa hoje mover em cada um de nós. Para que o Espírito Santo hoje possa nos orientar. Para que nós possamos hoje ser homens e mulheres orientados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, vim de Espírito Santo. Fecunda a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma. Vim Espírito Santo de Deus abrindo as nossas áreas de entendimento. Vim de Espírito Santo de Deus nos afastando do pecado. Nos mostrando qual o caminho que nós devemos seguir. Vim de Espírito Santo de Deus nos orientar nesse dia de hoje. Queridos irmãos em Cristo Jesus, hoje é quarta-feira, é dia 10 de março, e é a terceira semana da quaresma. O evangelho que nós vamos partilhar hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 5. Os versos é do 17 ao 19. E é o evangelho da liturgia diária. Nesse tempo que estamos nós vivendo, o tempo da quaresma, o tempo de oração, de jejum e de esmola. Um tempo de voltar para Deus. Que nós possamos aproveitar esse tempo da quaresma e voltar a ser amigo íntimo de Jesus Cristo. Amém? Já vamos também acolher todos que nos ouvem pelo WhatsApp, Instagram, Telegram, YouTube, na página Evangelizar Nossa Missão. E também os nossos irmãos que nos ouvem nas rádios parceiros desse projeto evangelizador. Nossos irmãos do Brasil e do exterior. Sintam-se todos acolhidos na paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos ao evangelho. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula será tirada da lei. Sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem praticar e ensinar será considerado o grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Senhor meu Deus, nós te louvamos e te adoramos por essa palavra de hoje, que nós possamos fazer uso dela e aplicá-la no nosso dia a dia. Queridos irmãos, a lei não deve ser observada simplesmente por ser lei, mas por aquilo que ela realiza de justiça. Cumprir a lei, queridos irmãos, cumprir a lei fielmente, não significa subdividi-la em observanças minuciosas, criando uma burocracia escravizante. Hoje, não podemos escravizar os nossos irmãos usando a lei. Significa isso, sim, buscar nela, na lei, a inspiração para a justiça e a misericórdia, a fim de que o homem tenha vida e relações mais fraternas. A lei tem que ser usada com a misericórdia. Nós precisamos lutar para aplicar junto com a lei a misericórdia. Não dividir a lei. Não subdividi-la no que nos interessa. Não. Use a lei. Porque Jesus não veio para tirar nada da lei, mas para dar cumprimento à lei. E nós podemos também observar as escrituras, queridos irmãos, foram doadas naquele tempo para Israel para ensinar o caminho da justiça. Foram doadas naquela época para Israel e doadas para nós até hoje. É nas escrituras que eu consigo que eu consigo andar na presença de Deus. Eu preciso da palavra de Deus para compreender o caminho da justiça. Naquele tempo os discípulos de Jesus não podem ou melhor, não podiam ignorar essa riqueza que hoje somos nós, os discípulos da atualidade que não podemos ignorar essa riqueza que é a palavra de Deus. Mas devemos interpretá-las de forma generosa e profunda, de maneira a captar o que ela tem a dizer para além da superfície como fundamento para a vivência da justiça mais ampla, uma justiça mais aberta, aquela que se articula com a misericórdia. a lei não pode estar acima da misericórdia. Não pode que nós possamos hoje compreender isso. Que antes da razão eu preciso ter a misericórdia. não posso julgar o meu irmão pela razão e às vezes eu tenho razão na história mas eu tenho que aplicar a misericórdia nele. só isso agrada o coração de Deus. Amém? Queridos irmãos em Cristo Jesus vamos pedindo aqui a nossa mãe intercessora a virgem poderosa que possa nesse momento estar nos dando sabedoria no pano de fundo dessa palavra que é a lei aplicada com a misericórdia que nós possamos hoje usar de misericórdia diante de cada situação que nós vamos enfrentar hoje nesse dia. Santa Mãe de Deus rogai por nós que recorremos agora a vós e ao Espírito Santo vinde sobre nós agora Espírito nos iluminar nesse dia de quarta-feira. Amém? Que a paz do Senhor esteja comigo com você e com todos nós. Paz e bem.